Música Nesta edição vamos dos juvenis aos veteranos. Tiago Fonseca e Gabriela Ribeiro venceram na Amora, a prova de observação para o próximo Campeonato da Europa de Triatlo Youth. São ambos aficionados pela modalidade e sonham de chegar alto. Já participei de vários esportes e triatlo é um esporte que trabalhas individualmente, mas com um grande grupo de trabalho, estás sempre pela disposição, deixas-te cansado, demora muitas horas de treino, mas é algo complexo e algo que recomendo a toda a gente a experimentar, porque para mim é o melhor esporte que há por agora. O meu objetivo é ir ao Judo, Campeonato da Europa na Hungria, e sim, relavance. E também espreitamos o Nacional de Veteranos em Judo. Encontramos muitos jovens de espírito, para quem o Judo é o escape do dia-a-dia. Preenche aquelas esportes mais negativas da vida, a gente vai ao Judo e compensa a camaradagem, os amigos. Quando há problemas, vamos ao Judo. Haverá desportes para homens e desportes para mulheres? As lutas amadoras dizem que não. A United World Wrestling escolheu Lisboa para lançar a campanha mundial. It's One, Bring One. O que se pretende é que isto seja o pontapé de saída para um conjunto de iniciativas e ações que visam promover a participação e o papel da mulher no desporto e que visam envolver toda a comunidade, toda a família da modalidade. O 4º Triátilo da Amora reuniu atletas de todas as idades, com especial destaque para a prova de observação para a definição da Seleção Nacional, que estará presente no próximo Campeonato da Europa Youth, competição agendada para a Hungria no próximo mês de julho. Em simultâneo, cadetes e juvenis, para as distâncias de 300 metros de natação no Rio Tejo, 8 quilómetros de ciclismo e 2 quilómetros de corrida. Partiu primeiro o setor masculino, com Tiago Fonseca a ser o mais forte. O triatleta do Clube Olímpico de Ouras teve que recuperar posições após o segmento de natação, consolidando a posição de líder nos 2 quilómetros de ciclismo. Tiago Fonseca faz aqui o relato da sua prova, sendo que o grande objetivo da temporada passa pelo europeu Youth, onde espera, em julho, registrar a sua 4ª presença na competição. No geral correu bem, estive sempre no grupo da frente. Foi dura no ciclismo, mas acabei por conseguir levar a melhor aos meus colegas de equipa. Vamos por partes, primeira a natação, segmento de natação, 300 metros, acessível. Sim, foi acessível, não houve muita... Mudei borrada mesmo, porque nós somos bastantes, mas saí em segundos e correu bem até a natação. E um plano de água tranquilo na natação. Sim, sim. E depois o segmento de ciclismo? O segmento de ciclismo foi resguardar o máximo de poder, responder aos ataques e chegar o melhor possível para a corrida, para depois dar tudo o que tinha e seguir a ganhar. E já estavas na frente quando entras no último segmento da corrida? Sim, sim, sim. Foi uma boa prova, gostei muito, estive sempre a controlar, foi muito bom. Aproxima-se o Campeonato da Europa, em julho, na Hungria, participação individual, participação por estafetas, o que é que esperas? Espero fazer o meu melhor pessoalmente e equipas também espero fazer coletivamente para ajudar o nome da nossa nação, Portugal, e espero fazer o meu melhor. Olha, porquê o triatlo como prática desportiva para ti? Porquê? É assim, já pratiquei de vários esportes e triatlo é um desporto que trabalhas individualmente, mas com um grande grupo de trabalho, estás sempre pela disposição, deixas-te cansado, demora muitas horas de treino, mas é algo complexo e algo que recomendo a toda a gente a experimentar, que é, para mim, o melhor esporte que há por agora. João Silva, João Pereira, até o Miguel Arraels, que está a crescer, são referências para ti? Sim, sim, senhor. Treino no Complexo dos Amores, onde eu também treino com a minha equipa e é uma honra estar lá para eles e espero um dia chegar às pegadas, como uma vez já chegaram lá. Na segunda posição, Ricardo Batista. O triatleta de Torres Novas saiu da natação na condição de líder, mas acabou por não ser possível responder ao ataque final de Tiago Fonseca. Então, a natação foi acessível, mas havia um grupo forte na frente, foi bastante rápida. No ciclismo, as motos atrapalharam um bocado, fomos apanhados por um segundo grupo, mas chegámos todos juntos ao par, depois na corrida o Tiago fugiu de nós e tive que fazer o sprint para chegar em segundo. E depois de tanto esforço, ainda um sprint, tem que haver força? Tem, tem que haver força, muito treino, dedicação e empenho nos treinos. Aproxima-se o Campeonato da Europa Youth, és candidato natural a um lugar na seleção, o que é que esperas? Eu espero ser apurado, tudo dependerá agora da prova do sub-call. Tenho que treinar até lá para ver se a prova corre bem e ver se consigo um apuramento para lá. Olha, porquê o triátil como opção de prática desportiva para ti? Eu era de natação, mas desde o início achei que o triátil era um bom desporto, já que era a conjugação de três juntos. Não faço-se um desporto, faço-se três. Os treinos têm que ser um bocado mais longos, porque temos que treinar para três disciplinas. Olhas para os Olímpicos, os Olímpicos Nacionais e também desejas, tal como eles, os jogos? Desejo continuar a minha carreira no triátil, que tudo corra bem, sem lesões, muito treino, muito empenho. E, finalmente, a terceira posição do pódio foi registada por José Vieira, também em representação do triátil de Torres Novas. Apesar de, neste caso, serem apenas 300 metros, a natação é sempre um segmento difícil para o jovem de Torres Novas. Tive grandes dificuldades no início da natação, porque era muita gente, houve muita confusão, mas conseguimos safar, apanhei o grupo da frente. Na natação, no ciclismo, não puxámos, não nos forçámos muito, deixámos apanhar o segundo grupo, mas depois desejámos fazer uma corrida bastante forte, e pronto, consegui acabar a sprint e ganhar o terceiro lugar. Estou-me bastante contente. Apesar da natação ser sempre o segmento mais curto, é sempre um segmento muito complicado. Sim, é bastante importante, porque se nós não conseguirmos sair no grupo da frente, vai ser muito difícil chegarmos à frente da prova no ciclismo, e podemos estragar a prova só com a natação, sim. Aproxima-se o Campeonato da Europa e te dê o desejo também, uma vez mais, fazeres parte da seleção. Sim, sim, um dos meus grandes objetivos é representar a seleção, agora no Campeonato da Europa da Hungria. Ando a trabalhar para isso, muito forte, o meu treinador também faz para isso, e pronto, vamos ver como corre as próximas provas. Ainda és juvenil, mas quando olhas, por exemplo, para os exemplos do João Pereira, do João Silva, até do Miguel Arraioz, cada vez mais, é teu desejo também integrar essa elite? Sim, sim, é um dos meus grandes objetivos, mas ainda é muito longe, um dia de cada vez. E agora o setor feminino também nas distâncias de 300 metros de natação, 8 quilómetros de ciclismo e 2 quilómetros de corrida. A cadete, Gabriela Ribeiro, em representação do Alhandra Sporting Club, foi a mais forte entre as juvenis. Correu bem, eu já não estou muito habituada a estas provas que passei agora para a cadete, mas sim, até que correu bem. Devido ao chão, estava um bocado complicado e o percurso de ciclismo era muito mau, mas até que correu bem. E segmento a segmento, natação, como é que foi? A natação, até já estou a nadar bem e foi muito bom, sem imprima de água, consegui. No ciclismo trabalhei com as minhas colegas, foi muito bom. Na corrida, foi dar o máximo e acabei mais ou menos ao sprint, mas sim, até que correu bem. E agora, campeonato da Europa, objetivos? Sim, tivemos agora de corteira, fiquei em 5º lugar no ranking, correu bem, fiquei muito contente com a minha prestação lá em baixo. Aqui também é igual, cada vez melhor. Olhas para referências como, por exemplo, a Vanessa Fernandes e o que é que pensas? Também desejas alcançar esses resultados? Gostava, gostava mesmo muito. É trabalhar e depois logo se vê. E na 2ª posição do setor feminino, Mariana Vargem, a triatleta do Ludens Machico, também sentiu as dificuldades próprias do segmento de natação. Foi boa, eu saí um pedaço tarde da água, mas consegui recuperar e acabar a prova. A natação, a começar, é sempre um segmento curto, mas difícil? Curto e é o que eu sou pior, por isso saio sempre um pedaço mais atrás. E depois houve que recuperar no ciclismo, na corrida? No ciclismo eu consegui já recuperar para as primeiras classificadas e a seguir a corrida foi pôr um ritmo e aguentar. O próximo campeonato da Europa é um objetivo para ti? É, eu acho que já consigo ir e espero conseguir uma boa classificação. E na 3ª posição do pódio, Joana Miranda, em representação do Clube de Natação de Torres Novas. Ela sim, uma especialista em natação. Acho que correu bem, foi uma prova um pouco dura, o ciclismo foi muito forte, a natação também, mas na corrida foi só manter. A natação é sempre um segmento curto, mas difícil? Sim, por acaso a natação é sempre onde eu me safo melhor, a corrida é sempre o que custa mais, por isso correu bem, é que eu penso que sim. E depois, aguentar até ao fim, o ciclismo na corrida? Sim, neste caso foi um bocado um ciclismo um pouco duro, estava a ver que descolava, mas consegui-me aguentar. Campeonato da Europa na Hungria, também desejas a seleção? Claro, é sempre uma coisa que eu gosto muito, de representar a seleção, vim agora também de uma prova na quarteira, fui representada à seleção, assim, vou tentar ir. E a fechar a reportagem, oportunidade para escutarmos também Fernando Feijão, presidente da Federação de Triátil de Portugal. O Europeu Sprint realiza-se em Lisboa, nos próximos dias 25 a 29 de maio. São esperados cerca de 2 mil triatletas, em representação de 50 países. Não sendo prova de apuramento, é certo que a preparação para os Jogos do Rio de Janeiro também passará por Lisboa, num percurso com partidas, chegada e parque de transição na MEO Arena. Está tudo a corrente da normalidade, portanto, estamos na fase final das inscrições, portugueses estão cerca de 230 inscritos e internacionalmente ainda não temos os dados concluídos. Portanto, está tudo a corrente da normalidade, acho que vai ser um grande evento. Teme que a proximidade dos Jogos Olímpicos retire atletas de elite a esta competição em Lisboa? Antes, pelo contrário, portanto, a qualificação para os Jogos Olímpicos acaba 15 de maio. O Campeonato da Europa vem num período em que os atletas estão a preparar-se, mas já de uma forma menos intensa para os Jogos Olímpicos. Penso que vai ser um momento ideal para termos cá os melhores atletas a nível europeu e, por consequência, os melhores a nível mundial. Parque de transição, uma vez mais, no Pavilhão Atlântico? Parque de transição no Pavilhão Atlântico, entrada livre e todas as chegadas vão ser também dentro do Pavilhão Atlântico. Haverá desportes para homens e desportes para mulheres? As lutas amadoras dizem que não. A United World Wrestling escolheu Lisboa para lançar a campanha mundial It's One, Bring One. Todo mundo imagina que a luta é um esporte masculino, então isso frena muito de mulheres, porque se dizem que não posso praticar esse esporte. O que se pretende é que isto seja o pontapé de saída para um conjunto de iniciativas e ações que visam promover a participação e o papel da mulher no desporto e que visam envolver toda a comunidade, toda a família da modalidade nessa ação ativa e proativa de aumentarmos a taxa de participação feminina a todos os níveis, não só ao nível dos praticantes, dos atletas, mas também a todos os outros níveis, nomeadamente da arbitragem, nomeadamente do treino, dos treinadores, das treinadoras, mas também dos cargos dirigentes. A reportagem mais à frente na edição. E agora os veteranos. O Modalidades foi espreitar no Pinhal Novo o Campeonato Nacional de Judo para o Escalão. Encontrámos, por exemplo, dois jovens de 61 anos, para quem o judo é o escape do dia-a-dia. Vítor Fernandes de Branco é um anjo militar, agora instrutor da modalidade. Samuel Freitas é empresário. Ambos representam o Judo Clube de Lisboa. Qualquer deles, tanto do Jorge como aqui do Samuel, são dois combates muito difíceis. Estamos todos ao mesmo nível. Aqui jogam mais um pouco de retiço, talvez, porque eu como estou mais ligado ao judo, porque sou professor de judo, no caso dele, treina, eu não só treino, como ensino. Portanto, para se controlar um combate, um atleta deste calibre, eu preciso dar muito de mim. Não falhar. Não falhar. Não deu para falhar. Samuel, o que é que falhou aqui? Falhou. Falhou, eu estava à espera que ele... O que é para o Amarelo? Estava à espera que ele controlasse o combate e houve ali uma falha. No final, deu uma cabrezinha a ele. Aproveitei. Aproveitou. No judo, temos sempre um momento para ganhar o combate. A gente, perdendo esse momento, já não ganhamos. Portanto, pode ser no início, como no fim. No desenrolar do combate, é que o atleta em si, através da nossa experiência, vamos saber qual é o momento chave para o ganhar. E o momento acabou-se. Independentemente da prática, a competição também é muito, muito importante. É importante que existam estes momentos? É importante, a competição é... Tem que haver um bocadinho ele e aqui o... O Vítor tem entrado mais vezes que eu nos campeonatos. Por acaso, o ano passado fui campeão nacional. Venha a contar, estende-se a campeão novamente. Já é o décimo terceiro. Já é o décimo terceiro. É o segundo. O Samuel é empresário, sei que tem 300 empregados, ou seja, tem uma empresa, muita dor de cabeça. No que é que o Judo ajuda? O Judo ajuda muito, psicologicamente, fisicamente, ajuda imenso. O Judo é uma... O que eu digo, o Judo é um... É uma forma de estar e preenche aquelas partes mais negativas de vida. A gente vai ao Judo e compensa a camaradagem, os amigos. Quando há problemas, vamos ao Judo. Vamos ao Judo. Vamos ao Judo. O Vítor, sei que foi militar. Agora dedica-se em exclusivo ao Judo. Ensina aos mais novos. Mais novos, sim. Temos uma secção de Judo do Lisboa, que é na misericórdia, no Barro Alto. Tenho lá uma sala de Judo, tenho lá três dezenas de miúdos, vão dar fruto. Portanto, tenho escalões entre os três anos, até tenho aí um atleta também flutuando já a combater. Portanto, isto não para. O porquê da sua paixão pelo Judo? Pergunta bem. Eu, se calhar, quando era miúdo, seria um miúdo hiperactivo nos dias de hoje. Não parava um bocadinho. Experimentei atletismo, ciclismo, futebol, tudo. O que me preencheu foi o Judo. As lutas, o Lisboa em si. E depois, o comportamento, a formação que damos no Judo, como trabalha o Samuel. Quando temos problemas, ele, com 300 empregados lá, temos problemas, opá, descontrei um bocadinho. Descontrei como? Para o café, não. À sala de Judo. Com os amigos. Aqui que estamos a fazer, a transpirar, descarregamos as emoções todas. Samuel, o porquê da sua paixão pelo Judo? Olha, eu vivia num bar um bocado dramático e os amigos desafiai-me para caráteres e tudo e eu não fui ao contrário, fui para o Judo. E depois havia aquelas lutas lá no bar e eu ganhava e pronto, entusiasmo, depois deu a volta. Depois vi que o Judo era uma coisa diferente. Não era para andar à porrada, mas sim para educar uma educação. E à parte da competição de veteranos. Como é que os desportes de combate assistem às mortes de atletas na sequência de combates MMA, Mixed Martial Arts? O último foi o português João Carvalho. Análise do professor de Educação Física, judoca agora veterano e ex-juiz internacional de Judo, Nuno António. Eu pessoalmente, e não é uma questão do MMA, acho que quando começa a haver muito dinheiro envolvido e em que os atletas já são profissionais, eu já não gosto, provavelmente, de chamar aquilo de desporto. Para mim, passa a ser mais espetáculo esportivo. Por isso, acho que já não tem muito a ver com o Judo. O Judo continua a ser muito amador, em que nós temos a elite da nossa competição, que são pessoas que têm o seu plano B, no sentido que ou estão a entrar na universidade, ou estão na universidade, ou já concluíram os seus cursos. E nesse sentido, nunca são verdadeiramente profissionais, porque nunca abraçam só o Judo. Têm sempre outra coisa, um plano B. E para mim o MMA, como qualquer outro esporte que seja muito profissional, já não é bem de esporte. É espetáculo esportivo, é um espetáculo. E para além dessa vertente de espetáculo, a violência, como é que olhas para o MMA? Essa é a violência... Como é que eu ia dizer? É como o futebol americano, tem muita pancada, muita pancada na cabeça. O desporto descontacto tem muita pancada, o Régui tem muita pancada, o Judo tem muita pancada. Agora, pancada na cabeça é sempre pior. A nossa cabeça não foi feita para estar a levar sucivos, murros, sucivos, murros. Não foi? Nós não temos propriamente amortecedores na cabeça para aguentar pancada, pancada, pancada. E sabe-se hoje em dia, há estudos, e inclusive há um filme que estereou recentemente, que é sobre o futebol americano, e supostamente aquilo é baseado em factos verídicos, em que está comprovado que há uma grande porcentagem de jogadores de futebol americano que começam a sofrer de encefalopatias numa idade precoce. Não vês o Judo ali? Não, não, não. Não vejo. Haverá desportes para homens e desportes para mulheres? As lutas amadoras dizem que não. A United World Wrestling escolheu Lisboa para lançar a campanha mundial Each One Bring One. O Comitê Olímpico de Portugal recebeu a Conferência Internacional Promoção do Papel e da Participação da Mulher no Desporto, uma conferência organizada pela Federação Portuguesa de Lutas Amadoras em nome da Federação Internacional da Modalidade. O irlandês Lucas O'Kellahan, diretor do Departamento de Desenvolvimento da United World Wrestling, explica as razões que levaram à escolha da Federação Portuguesa como entidade organizadora desta conferência na Europa. Sim, eu acho que Portugal foi uma boa escolha por causa dos parceiros que eles têm. Então, não é só a Federação Internacional, mas também a Ministro de Esportes, as autoridades governadoras relevantes, mas especialmente a Comitê Olímpico. E é importante que eles trabalham juntos, porque eu acho que uma Federação de Esportes trabalhando em sua própria é difícil, mas ter os parceiros lá é muito importante. A outra razão por que nós escolhemos a Portugal é que nós temos alguns excelentes atletas femininas que vêm do Portuguesa, e eles realmente refletem a realidade da situação na terra em muitos países europeus, de mulheres que lutam para vir, tanto como atletas, mas também como líderes depois. Então, pensamos que é um lugar onde podemos realmente fazer uma diferença juntos, e eles são bons colaboradores, então estamos felizes de trabalhar com eles. E reportagem agora junto de Lise Goliolet-Gran, elemento da Comissão Women & Sports da United World Wrestling. A lutadora medalhada de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e quinta classificada nos Jogos de Pequim 2008, partilha connosco a sua experiência como mulher nas lutas amadoras. E a fechar também as declarações do presidente da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras Pedro Silva, que naturalmente se congratula com a escolha da United World Wrestling, que selecionou a Federação Portuguesa para dar início à campanha H1 Bring One. O que se pretende é que isto seja o pontapé de saída para um conjunto de iniciativas e ações que visam promover a participação e o papel da mulher no desporto e que visam envolver toda a comunidade, toda a família da modalidade nessa ação ativa e proativa de aumentarmos a taxa de participação feminina a todos os níveis, não só ao nível dos praticantes, dos atletas, mas também a todos os outros níveis, nomeadamente da arbitragem, nomeadamente do treino dos treinadores e das treinadoras, mas também dos cargos dirigentes. Como é que se trazem mais mulheres para o desporto, para as lutas? Se cada um de nós conseguir, junto dos seus conhecimentos, explicar os benefícios que o próprio recolheu da sua participação, torna-se mais simples conseguirmos atrair as pessoas que nos estão próximas para a prática desportiva. Se eu recolhi benefícios para a minha saúde, para a minha resiliência como sendo atleta, poderei transmitir às mulheres que estão junto de mim que poderão beneficiar dessa prática. Se eu tiro um especial gozo de, já não podendo lutar, dar treinos a crianças, posso cativar mulheres que estão nas minhas relações para frequentarem um curso de treinadores. O mesmo se passa relativamente à arbitragem. O mesmo se passa para pedir a uma mãe, por exemplo, que leve os seus filhos ao treino, se pode dar um contributo, se pode dar a sua ajuda junto da organização onde o seu filho está inserido, sendo delegada do clube, sendo eleita para os órgãos sociais do clube, da associação, da fração, do que quer que seja. As modalidades ficam por aqui. Até à próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho